Ainda lembro do seu cheiro que ficou na minha roupa Daquela pele macia que me deixa louca Ainda guardo o sabor do teu beijo aqui na minha boca Aquelas nossas brincadeiras embaixo do meu edredom Tudo era tão lindo, tudo era tão bom Porque você não me perdoa e volta para a nossa cama Vem me dar um beijo e fala que me ama Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Vem com o piseiro apaixonado do Maguinho Ainda lembro do seu cheiro que ficou na minha roupa Ainda guardo o sabor do teu beijo aqui na minha boca Aquelas nossas brincadeiras embaixo do meu edredom Tudo era tão lindo, tudo era tão bom Porque você não me perdoa e volta para a nossa cama Vem me dar um beijo e fala que me ama Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Eu sei que eu vacilei, me dá uma chance outra vez Prometo não te magoar, foi só uma recaída e não vai mais rolar Eu prometo bebê, não vai mais rolar, foi só uma recaída Vem quando fizer, meu maguinho